Vai verão! Daniel, a gente tá gravando! Ô gente, começou o festival de verão em todas as lojas do Marte Minas e pra você aliviar o seu bolso nesse verão nós preparamos os melhores itens com preços imperdíveis vem comigo que eu vou te mostrar o que a gente tem pra economia E pra quem já tá se preparando pra curtir o verão aqui no Marte Minas ele vai encontrar tudo pra curtir ao máximo cadeiras de praia confortáveis pra você relaxar a beira-mar tem guarda-sol para sombra refrescante pra você se proteger do sol além disso você encontra caixas térmicas eficientes pra manter as suas bebidas e lanches bem gelados boias divertidas para adultos e crianças barracas leves e práticas e ainda colchonetes pra relaxar sorvetes, açaí muito refrescante pra você deliciar com uma variedade de sabores gelados que você vai encontrar aqui no Marte Minas e se esquecer do chinelo ou esquecer o chinelo em algum lugar é claro, lembre-se de passar aqui no Marte Minas porque nós temos também uma grande variedade de chinelos Ô gente, e pra facilitar ainda mais o seu bolso o Marte Minas vai parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito Marte Minas e ainda vai ganhar 5% de desconto em caixas térmicas, churrasqueiras, barracas, colchonetes, infláveis então não pode perder tempo porque o Festival de Verão do Marte Minas está imperdível faz o seguinte, corre pra cá que a gente está te esperando Que delícia o verão, a gente mostra um brim a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão a gente mostra um brim a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão